E o Café com TV com as principais notícias está de volta. O novo padrão para café torrado mudou. Veja na prática como isso funciona. A partir de agora, todas as torrefações terão que cumprir um padrão oficial de classificação de café. Caso contrário, poderão ser denunciadas junto aos PROCONs e ao Ministério Público. A portaria 570 entrou em vigor agora em 1º de janeiro. Os impactos iniciais para a indústria serão exatamente os preceitos que a BICS afinde nos seus programas de qualidade. Selo de pureza e o PQC. A partir de 1º de janeiro, valendo, portanto, está o conceito de qualidade adotado no programa do selo de pureza. Entre as novas regras está a análise sensorial, que será opcional e deverá enquadrar o café torrado em um padrão mínimo de qualidade global, de 4,5 pontos no programa de qualidade do café PQC. Microempreendedores e agricultores familiares serão dispensados da análise obrigatória, que detecta impurezas e matérias estranhas, mas devem seguir atentos aos padrões da portaria. A BICS não certificará cafés fora de tipo. Então, somente os cafés que têm a sensorial acima de 4,5 já adotado na categoria tradicional. A rotulagem também mudará, como o Café com TV mostrou na semana passada, e deverá conter as informações sobre a espécie do grão e o ponto de torra. Caso o produto não alcance o padrão de qualidade mínima, ele deverá ser identificado como fora do tipo. A BICS dá um salto na qualidade, estabelecendo a junção, a integração dos dois programas, numa única certificação, que será adotada de forma imediata para todos os associados, levando o padrão de qualidade da BICS acima do que hoje já existe para os nossos consumidores. Chegou a hora da nossa consultoria.